Nesta madrugada tu verás o sinal, diz o Senhor, e saberás que é a confirmação de Deus para a tua vida. Deus manda dizer, filho, filho, eu chego para confirmar, eu chego para te entregar o milagre e a tua vitória, e vai ser grande, vai ser lindo, vai ser algo maravilhoso da parte do Senhor para a tua vida, para a tua história, e vai valer a pena para cada momento que tu passou esperando, que muitas das vezes você passou aí no deserto, você passou no vale e você não desistiu, você perseverou, e o Senhor manda dizer, me agradei, eu vou honrar a tua vida, vou honrar a tua fé, vou honrar a tua espera, e tu verás o meu mover, o meu agir, para mudar a tua história, para te socorrer, porque eu sou o teu Deus que te levanta, eu estou falando para alguém aqui neste vídeo, eu te levanto hoje, eu te exalto, eu mudo a tua história, e muitos aí em tua volta que te cercam, verão o Senhor te levantando, porque já tem cenário de honra aí preparado para você, já tem cenário de exaltação preparado para a tua história, aleluia, glória a Deus, no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra, e se prepare, porque o culto de ação de graça já está preparado, e tu vai dar um culto de ação de graça grande, mas comemorando mesmo para uma vitória grandiosa da parte do teu Deus chegando para a tua vida, Deus viu quanto chorou aí neste lugar, mas o Senhor manda dizer, onde tu chorou, filho, filha, tu vai voltar sorrindo, cantando o hino de vitória, aonde você passou sendo humilhada, aonde você passou sendo humilhado, aleluia, glória a Deus, tu vai voltar sendo honrado, de cabeça erguida, cantando o hino de vitória, porque Deus já preparou, e Ele vai te entregar um grande milagre, o Senhor já preparou, e vai te entregar uma grande vitória, e tu vai se alegrar, e o Senhor vai te dar motivos para sorrir, porque a alegria do Senhor é a tua força, e Deus está falando aqui, aleluia, glória a Deus, eu vou alegrar o teu coração, eu vou te dar motivos para sorrir, filho, eu vou te dar motivos para sorrir, filha, porque há muito tempo, até há anos, você não sabe o que é sorrir, você não sabe o que é uma felicidade, sabe, espontânea, mas o melhor de Deus, o novo de Deus, um tempo novo de conquista e de vitória, está chegando para a tua vida, e tu verás o Senhor na tua história, Deus manda dizer, eu enxugo as tuas lágrimas, e tu verás, aleluia, glória a Deus, a mudança que já está acontecendo em teu favor, por causa de você, Deus te levanta, por causa de você, Deus te honra, porque tu és a menina dos olhos de Deus, aleluia, tu és, aleluia, escolhida, escolhida desde o venho da tua mãe, e ninguém vai tocar no ungido do Senhor, se prepare, porque tem vitória chegando, e tu vai cantar aí no dia de vitória, escreva aqui embaixo, eu creio que tem vitória chegando para a minha vida, e Deus vai me dar um sinal, que Ele está mudando a minha história, amém? Compartilha, você que for novo, se inscreva no canal para receber novos vídeos, ativa o sininho de notificação, Deus abençoe e compartilhe em nome de Jesus.